A Secretaria de Meio Ambiente realizou uma ação notável durante a Feira do Produtor Rural ao disponibilizar mudas provenientes do viveiro municipal. A iniciativa visou promover a conscientização ambiental e incentivar os cidadãos a contribuírem para a preservação do meio ambiente por meio do plantio de árvores. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que tudo é produzido com mão de obra dos reeducandos. Então assim, quem tiver interesse, quem quiser plantar, a gente tem para doar. Então nós temos muda de açaí, de buriti, de mogno, cerejeira, todas as cores de IP. Tem uma infinidade de mudas, tanto ornamentais quanto também florestais. A gente quer na verdade divulgar o trabalho, né? Tanto assim, porque o que acontece? Muita gente nem sabe que a gente tem muda para doar. Então a gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho. O viveiro municipal responsável por fornecer as mudas é um importante centro de produção e preservação de espécies nativas. Localizado no bairro Cidade Alta, ele conta com uma vasta variedade de árvores, arbustos e plantas ornamentais. Durante a feira, a Secretaria disponibilizou mudas de diferentes espécies, garantindo uma diversidade que atendia as necessidades e preferências dos moradores. Esse projeto aqui é a iniciativa do doutor Maximiliano, é o juiz de direito da comarca de Paraná. Ele criou esse projeto, que é o projeto colhendo sementes, construindo viveiros e plantando florestas. Primeiramente, nós construímos a estrutura física do projeto, escolhemos essa área, que é uma área, um local alto, plano, onde nós temos uma nascente que foi revitalizada. escolhemos a área, construímos a estrutura física do projeto, do viveiro, atendendo ao projeto, à demanda do projeto. Recebemos as sementes do projeto também, através do banco de sementes instalado no município de Ouro Preto. E a partir daí, nós iniciamos os nossos trabalhos aqui, com acompanhamento de técnicos responsáveis, a doutora Cristina, que é engenheira agrônoma, ela também tem acompanhado, eu também dei uma forcinha aqui no projeto. E nós começamos assim, com 30 mil mudas, são mudas de essências florestais, de grande porte, a sua maioria. Nós temos hoje mais de 10 espécies dessas essências. E o objetivo dessas mudas é a doação para a população aqui do nosso município, de Rolim de Moura. São mudas que serão usadas na recuperação de áreas degradadas, na recuperação de nascentes, APPs que precisam ser recuperadas, o produtor rural precisa recuperar uma área de nascente, uma APP degradada. Então, o objetivo dessas mudas é atendê-los. E também recuperar o nosso antigo lixão municipal, que é primordial. Em primeiro lugar, vem a recuperação do lixão, a recuperação das áreas degradadas e nascentes, e a nossa arborização urbana. Esse é o objetivo do nosso projeto. Durante essa Semana do Meio Ambiente, muitas ações de conscientização foram realizadas. Uma delas foi a visita dos acadêmicos da UNIR ao viveiro municipal.